Estamos no Instagram me contabarber.shop.portugal quem pode pode olá Rodrigo ora então hoje temos poucas encomendas mas meus amigos são encomendas olha é só maquinaria para ideias máquinas hoje não vou pôr isto hoje não vou pôr isto que é para o pessoal falar da minha barriga olha recebemos agora aqui uma encomendinha o que é que temos aqui my friend pentes de garfo para dar aquele jeitinho na barbucha para cabelinho afro olha acabou de chegar 1 2 3 4 5 6 7 8 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 9 9 9 10 10